O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Posso sentir a presença de Deus Sinto algo diferente Enchendo o meu viver É uma alegria que transporta o meu ser O Espírito de Deus está aqui Sua glória inundando este lugar Como o som de muitas águas Posso ouvir a sua voz O meu nome eu posso ouvir Ele chamar Eu dou glórias Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor O Senhor dos Exércitos Eu dou glórias Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Ao Deus do Universo O Espírito de Deus está aqui Posso sentir a presença de Deus Sinto algo diferente Vem enchendo o meu viver É uma alegria que transporta o meu ser Soberano Deus Escuta o Senhor O clamor do teu povo Que te busca pelo teu santo nome Fala Senhor em cada coração Que possamos sentir a tua presença Senhor A cada dia mais Aleluia O Espírito de Deus está aqui Sua glória inundando este lugar Como o som de muitas águas Posso ouvir a sua voz O meu nome eu posso ouvir Ele chamar Eu dou glórias Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor O Senhor dos Exércitos Eu dou glórias Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Ao Deus do Universo Eu dou glórias Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor O Senhor dos Exércitos Eu dou glórias Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor